Vamos conversar com a Delegada Especial da Mulher na Cidade de Bacabal, Fernanda Chaves Mota Araújo. Doutora, os trabalhos da Delegacia Especial da Mulher na Cidade de Bacabal. Hoje a gente fecha o ano com uma produtividade positiva, conseguimos estar com todos os inquéritos atuais dentro do prazo, relatados e concluídos, conseguimos estar com mais de 102 inquéritos relatados e concluídos e remetidos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público neste ano, além de ter conseguido desenvolver algumas campanhas junto com a população, de informação sobre qual a natureza da Lei Maria da Penha, como a população deve agir, como a população deve, até a Delegacia, participar e denunciar. E além da parte de agressão doméstica e familiar, a gente conseguiu desenvolver algumas campanhas com finalidade de proteger o menor vítima. Foi desenvolvida, eu criei e desenvolvi a campanha Amigo no Bar, que é uma campanha que divulga o artigo 243 do Estatuto de Criança e Adolescente, onde vem a informar para a população de que qualquer venda, consumo, ou permitir que o menor indire a bebida alcoólica, tendo um ambiente de um bar, o responsável, o dom do bar, ele vai ser penalizado. É um artigo novo desde março, antes de março de 2015, que era apenas uma contravenção. E diante dessa lei mais rigorosa, foi efetivada toda essa campanha de divulgação e a gente teve um resultado positivo em Bacabal. Uma das maiores casas de show, onde tem uma média de 10 mil pessoas que passam por final de semana, desenvolveu um sistema de pulseiras, identificando quem é menor, quem é maior, e evitando que o menor ingire a bebida alcoólica, que ele fique até mais tarde, ele é convidado a se retirar no horário mais adequado à sua idade, e que faça, tenha toda essa proteção que o ECO estabelece. Além disso, eu fico muito feliz de estar hoje aqui em São Luís e ter tido a oportunidade de participar em Bacabal, da Agrotec, onde havia um caminhão da Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria de Segurança, onde a gente teve as chances de fazer palestras para a população e fazer atendimento ao público no local, e foi extremamente produtivo. Além disso, conseguimos visitar algumas cidades do interior da regional, como Lago Açuro e Lago Verde, e algumas comunidades mesmo da regional, dessas localidades, e fui convidada a participar da reunião com a representante da ONU Mulheres para desenvolvimento sobre as diretrizes do crime de feminicídio, participar e ver, traçar novas diretrizes para esse crime que foi tipificado e criado em março de 2015. Delegada, a senhora assumiu praticamente recentemente a Polícia Civil, a Delegacia Especial da Mulher em Bacabal, a senhora assumiu em junho, e a senhora tem proferido palestras orientando as mulheres bacabalhenses no sentido de como elas devem proceder quando elas se sentirem ameaçadas ou espancadas por parceiros, namorados, maridos? Sim. Bacabal é uma cidade que tem uma média de nove emissoras de televisão. Então, em parceria com todas as emissoras, em parceria com o próprio Poder Público Municipal, foi ministrado palestras, foi divulgado na imprensa, e eu faço atendimento total a todas as mulheres que vêm, esclareço, converso, tiro as dúvidas dela. Além disso, toda quarta-feira a minha agenda, a minha pauta, ela é toda totalmente prendida com audiências para dar oportunidade para as mulheres chegarem, conversarem, explicarem a situação que elas estão e conversarem também com o companheiro delas, porque muitas vezes há uma agressão, há uma violência, mas essa violência psicológica, essa violência, essa ameaça, ela é decorrente muito de uma falta de informação de que aquilo constitui crime, que é um crime grave e que ele vai ser punido rigorosamente. Então, a partir que tem essa elucidação para a população, a violência contra a mulher diminui. A violência contra a mulher é mais resguardada. A mulher, ela toma a iniciativa de procurar a delegacia e toma a iniciativa de saber que a polícia civil vai estar ali, vai dar de mãos estendidas para ela e vai apoiar ela. E vai, aquela agressão não vai deixar de ser punida, não vai ficar por isso. Delegada, no exercício da sua função, como delegada especial da mulher em Bacabal, a respeito das prisões, de junho para cá, quantas prisões em média foram efetuadas? Muitas. Eu não consigo te quantificar ao certo agora, mas eu posso te dar os dados da última operação, que foi a Operação Ativismo, que nós conseguimos, dentro dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, foram efetuadas sete prisões em decorrência de agressão de violência doméstica. A senhora falou ainda há pouco em office sobre uma prisão de um indivíduo periculoso. Como aconteceu essa prisão e qual o crime que lhe foi especificado? Infelizmente, esse caso é um caso bem delicado. Havia, infelizmente, um indivíduo, um psicopata, ele fazia vítimas entre 6 e 11 anos de idade, crianças e vítimas de estupro, barbaramente. E aí, ele conseguiu, ele não tinha passagem pela polícia, ele não tinha antecedentes, mas, conforme a investigação, consegui imagens, consegui procurar fazer todo o percurso que ele fez com as vítimas, e aí conseguimos identificar, indiciar, conseguimos um país de 11 reconhecimentos de pessoas que viram ele com as crianças no período que ele sequestrou e pegou as crianças. E é um inquérito que já foi remetido ao Poder Judiciário, já está com o Judiciário. Bom, e a sua equipe é formada em um dos policiais? Eu tenho a felicidade de trabalhar com dois privões e dois investigadores, que são excelentes, são pessoas, minha equipe é excelente, eles trabalham com muita afinidade, trabalham com muita harmonia, trabalham com muita dedicação. Então, é uma grata surpresa, é uma felicidade muito boa, a gente trabalha num clima bem amigável mesmo. Doutora, apesar da criação da Lei Maria da Penha, o Brasil passa por uma fase onde muitas mulheres são espancadas diariamente. E o que falta para fazer valer a Lei Maria da Penha, para que tenha mais rigor e coibir o tipo de agressão contra as mulheres, a violência doméstica? Então, eu diria que o que falta em si é mais informação para essa mulher que é vítima, para que ela saiba que ela pode ir àquela delagacia e que a delagacia vai resolver o problema dela. O que falta é essa informação, porque quando ela chega na delagacia, eu lhe garanto, aquela mulher, ela não vai ser mais vítima, aquela mulher vai ser protegida pelo Estado, aquela mulher vai estar amparada pela polícia civil. E aí, a partir do momento que ela chega na delagacia ou que eu tenho qualquer notícia sobre o fato, ela vai ser protegida, ela vai ser referida, vai ser requerida, o juiz deferindo medidas protetivas de urgência, a pessoa que o agressou, ele vai ser indiciado e vai responder processualmente. Então, o que falta é essa informação, mas que a gente já está sanando no meio das campanhas de divulgação, e a polícia civil, ela está totalmente de braços apertos, de mãos estendidas para essas mulheres, que compareçam na delagacia, façam suas denúncias, porque não vai ficar assim. O Estado do Maranhão não permite que mulheres sejam agredidas, independente de qual a forma de agressão, se agressão física, agressão psicológica, agressão moral, ameaças, todos os tipos de agressão contra mulheres, o Estado do Maranhão está punindo, o Estado do Maranhão está sanando. Então, o que falta, simplesmente, é essa mulher que sofrer a vítima, ter a coragem de chegar até a delegacia e fazer essa denúncia. Porque, a partir deste momento, a polícia civil entra em ação e essa mulher está totalmente amparada e resguardada pelo Estado do Maranhão. Doutora, finalizando, já praticamente no final de ano, a sua mensagem a todas as mulheres bacabalhenses, assim como a todas as mulheres que integram a polícia civil do Maranhão. Eu deixo o meu agradecimento, principalmente às mulheres de bacabalhenses, onde eu fui muito bem recepcionada. Eu continuo com o mesmo discurso de, venha à delegacia, você vai ser muito bem recebida, estaremos totalmente portas abertas para você, ainda que seja para tirar uma dúvida. Tem uma dúvida? Eu não sei se houve crime, eu não sei a situação, venha, que eu vou estar lá para esclarecer, eu vou estar lá para tirar as dúvidas e eu vou estar lá para me proteger. Então, o que eu venho à minha mensagem no final de ano é, tenham coragem, vocês têm direito ao seu corpo, têm direito à sua liberdade, têm direito a ser feliz. Então, essa situação de agressão dentro do âmbito familiar, ela não pode ser tolerada, ela não pode ser permitida. E ela vai ser encerrada a partir do momento que a senhora comparece onde ela é a Cia e faz o boletil com a Rússia. Conversamos então com a doutora Fernanda Chaves Mota Araújo, delegada especial da mulher na cidade bacabalhenses. Obrigada. De São Luís Maranhão para o SJ Notícias, informando Stain John. Até a próxima.